A relação dada pelo conjunto de pares ordenados abaixo é uma função. Antes de tentarmos resolver este problema, vamos recordar o que é uma relação e que tipos de relações podem ser funções. Numa relação, temos um conjunto de números que podemos considerar os objetos da relação, a que chamamos domínio. Podemos considerá-lo o conjunto dos números para os quais a relação está definida. Depois temos um outro conjunto de números que podemos considerar as imagens da relação ou aquilo a que os números do domínio estão associados. A esses chamamos contradomínio. Esta é uma noção bastante simples. Por exemplo, suponhamos que temos o número 1 no domínio e o associamos ao número 2 no contradomínio. Neste tipo de notação, poderíamos dizer que a relação tem 1,2 no seu conjunto de pares ordenados. Temos aqui duas formas de dizer o mesmo. A relação também pode dizer que, se tiver 2, esse número se associe também a 2. 2 também se associe ao número 2. Repara, estou apenas a criar um conjunto de associações. Aqui estou a desenhá-las e aqui estou a dispô-las como pares ordenados. Agora imaginem que temos o número 3. Temos 3 no domínio, a relação está definida para 3 e associa-se a menos 7. Isto significa 3 menos 7. Este tipo de relação, em que consigo dizer a que número do contradomínio cada número do domínio está associado, também é conhecido por função. Daqui a uns segundos, vou mostrar-vos uma relação que não é uma função. E uma função não deixa de ser uma relação. É uma associação entre membros do domínio e membros específicos do contradomínio. Se me derem um membro do domínio, digo-vos a que membro do contradomínio se associa. Dizem-me 1 e eu digo que se associa a 2. Dizem-me 2 e eu respondo que também se associa a 2. E se me disserem 3, associa-se a menos 7. Então esta relação, além de ser uma relação, é também uma função. Agora vou mostrar-vos uma relação que não é uma função. Imaginem algo deste género. Vou desenhar outro domínio aqui. Faço esta nuvem disforme para que percebam que não vos estou a mostrar todos os valores do domínio. São apenas exemplos. Agora, imaginem que esta espécie de nuvem é o contradomínio. Nesta relação, vou fazê-la da mesma forma que fizemos esta. Nesta relação, 1 associa-se a 2. Vou escrever o conjunto de pares ordenados. 1 associa-se a 2. Suponhamos que 2 se associa a menos 3. Fica 2 menos 3. E, além disso, também associamos 1 ao número 4. Criamos também uma associação entre 1 e 4. No conjunto de pares ordenados, fica 1,4. Estamos perante uma relação. Todos os membros do domínio estão definidos. Aliás, se a relação fosse apenas isto, o domínio seria composto apenas pelos números 1 e 2. É uma relação, mas já não é uma função. E podemos dizer que não é uma função porque, se me perguntarem a que número do contradomínio se associa 1 no domínio, eu não sei. Associa-se a 2 ou a 4? Podem ser ambos? Significa que não temos uma associação clara. Se eu vos der 1, não saberão se se associa a 2 ou a 4. As funções não são assim. Numa função, se o objeto for 1, a imagem é apenas 2. Esclarecido isto, vamos tentar resolver este problema. Foquemos-nos no domínio e no contradomínio. No domínio, os possíveis valores de x, ou objetos, desta eventual função, que é, sem dúvida, uma relação, são menos 3... Menos 2, zero. Já introduzimos o menos 2 ali atrás. E o 3 positivo. Estes são os valores para que esta relação está definida. Podemos introduzir estes valores na relação e ver quais são as imagens. O contradomínio é o conjunto de possíveis imagens, ou de números associados aos do domínio. O contradomínio inclui 2, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 6, e 8. 2, 4, 5, 6, e 8. Podia ter posto isto numa nuvem como esta. E isto numa nuvem como esta. Mas aqui mostramos os números exatos que temos no domínio e no contradomínio. Agora, vamos desenhar as associações. Menos 3 associa-se a 2, a julgar por este par ordenado. Depois temos, Menos 2 associa-se a 4. Menos 2 associa-se a 4. Segundo este par ordenado. O primeiro par ordenado... Não quero baralhar-vos. Isto é apenas um par ordenado. Menos 3 associa-se a 2. Depois temos Menos 2, vou usar uma cor diferente. Menos 2 associa-se a 4. Zero associa-se a 5. Zero associa-se a 5. Menos 2 associa-se a 6. Este é interessante. Menos 2 já estava associado a outro número. Mas agora este par ordenado diz-nos que também se associa a 6. E, por fim, vou usar uma cor que ainda não tenha usado, apesar de já ter recorrido a quase todas. Temos 3 associa-se a 8. 3 associa-se a 8. A pergunta é, isto é uma função? Para que o seja, cada membro do domínio tem de se associar apenas a uma imagem. Só pode estar associado a um membro do contradomínio. Se Menos 3 for o objeto da função, sabemos que a imagem é 2. Se o objeto for menos 2, ficamos baralhados. A imagem é 4 ou 6? Não sabemos se a imagem é 4 ou 6. E, por haver essa confusão, isto não é uma função. Temos um membro do domínio que se associa a vários membros do contradomínio. Então, isto não é uma função. Não é uma função. Temos um membro do domínio. O que é isso?